Fala galera, dando continuidade nos reviews de gabinetes aqui no canal Paper Eye Hard Hoje nós vamos conhecer um case de uma marca brasileira Que claro, é fabricado lá fora, porém a marca é nacional, a Like Tech Eles me enviaram o seu melhor modelo disponível atualmente Esse aqui é o Like Tech Routile RGB Ou como você preferir falar, Rutile, enfim Então esse é um case que tem alguns diferenciais bem interessantes E um preço competitivo pelo que ele oferece Por exemplo aqui, 3 fãs RGB na parte da frente com o controle RGB Vidro temperado também lá na parte da frente Suporte para coulhas de 360mm no topo e na frente PSU Cover e filtro de poeira removível O preço dele atualmente R$ 400 nas lojas brasileiras e até menos em algumas promoções Vamos conhecer seus pontos positivos e pontos negativos Além da minha opinião sobre ele lá no final do vídeo Aproveite essa pequena pausa para conhecer os nossos parceiros Loja Terabyte Shop, os melhores hardware E os melhores PCs gaming para todos os bolsos Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a G-Tech Informática Orçamento sem compromisso E para Watercooler Custom Importação sob demanda e soluções personalizadas Conheça e visite a Performance Solutions Os links estão na descrição Vamos começar pela construção externa Esse é um case do tipo Midtower Fabricado em aço, plástico e vidro temperado Pesando 5,8 kg Medindo 50 cm de altura, 43 cm de profundidade E 20 cm de largura Eu considero um case leve Mesmo tendo vidro temperado Isso porque ele utiliza uma chapa de apenas 0,5 mm Que é uma chapa fina que está propensa a amassado Se você não tomar cuidado Na parte da frente, o vidro frontal possui desenhos translúcidos Que são destacados quando nós ligamos o computador E as fãs RGB dão um destaque muito bonito nesse case Ainda mais pelo fato de ter o vidro temperado O vidro temperado tem a vantagem de ser mais duradouro Mais robusto que o acrílico E dá um aspecto visual realmente bem interessante Sendo esse um dos principais pontos positivos do Rutile RGB da Lighttech Removendo os 4 parafusos de mão do vidro frontal Nós vemos as 3 fãs pré-inclusas com RGB Controláveis por um controle remoto Que permite ligar ou desligar Deixar no modo automático Escolher cores pré-definidas Ajustar a velocidade Brilho dos efeitos Ou selecionar manualmente entre centenas de efeitos disponíveis Por dentro do gabinete existe um hub Que permite que você utilize as 3 fãs ligadas na alimentação própria E você pode colocar mais 3 fãs desse tipo Para que você tenha mais fãs com RGB ainda Caso isso não seja o suficiente para você Porém, quero ressaltar que esse hub Utilizado pela Lighttech Não permite aquele tipo de fã RGB padrão Com aquele conector de 4 pinos Ela não encaixa Eu sei, porque eu tentei fazer isso Uma crítica recorrente dos gabinetes Que tem o vidro temperado É na questão da temperatura A gente sabe que o vidro esquenta bastante E quando você tem um gabinete todo em vidro E ele é muito fechado Acaba dificultando na ventilação interna O interessante desse case É que existe um certo espaço Na frente Entre o vidro temperado E o gabinete Então por essa área Acaba entrando uma ventilação E o case não fica mal ventilado Como nós vemos em outras situações No panel superior Nós vemos o botão Power e Reset Uma USB 3.0 Inclusive um espaço vazio Para uma segunda USB 3.0 Que não está sendo aproveitado Duas USB 3.0 As conexões de áudio O topo do gabinete é quase todo aberto Permite uma fixação de fans E radiadores de diversos tipos Sendo um suporte máximo De 360 milímetros Olha só que interessante O case suporta 360 milímetros Tanto na parte de cima Quanto na parte frontal Na parte de cima Você vai ter o limite de espessura Porque ele chega em um ponto Ele vai bater na placa mãe Ou na memória RAM Ou no dissipador do VRM Mas na parte da frente Você tem um limite bem maior Caso você queira instalar Um radiador mais espesso Aqui no meu caso Eu estou usando o Maelstrom 240T Que tem 25 milímetros de espessura Mais 25 milímetros da fan Logo 50 milímetros E coube perfeitamente Mesmo utilizando uma placa mãe Com dissipador no VRM Relativamente alto Não tive dificuldades Para encaixar aqui E finalizando aqui Na parte superior Nós temos um filtro de poeira Que é removível E fixado por magnetismo Uma coisa bem interessante Que facilita na limpeza Do seu gabinete Na parte de trás Não há surpresas O espaço para fans De 120 milímetros Há 7 bares de expansão Com um suporte Para fixação e organização Por fora E a área da fonte A fonte desse gabinete Não é encaixada Por essa parte de trás E sim aqui na tampa lateral A gente coloca ela por essa área Existem borrachas Para impedir que a fonte risque E um filtro de poeira Por baixo dela Para ajudar a entrar poeira Na sua fonte Ao contrário da parte frontal Que é em vidro temperado Aqui nós temos na lateral Uma janela de acrílico comum O interessante é que Essa janela de acrílico É totalmente de acrílico Não há uma chapa aqui Então você tem uma visualização Completa do seu case Certo? E eu quero avisar vocês Que a Light Tech Me avisou que o Rutaio 2 A segunda versão Desse gabinete Também virá Com vidro temperado Na parte lateral Isso aqui vai ficar Realmente muito interessante Vamos partir Para a parte interna Do gabinete Ficou até meio estranho Partir para a parte Mas vamos lá Então aqui nós vemos Que a área interna É muito bem aproveitada A Light Tech Acertadamente Na minha opinião Removeu coisas Que não são tão utilizadas Hoje em dia Como por exemplo Baias de drives De DVD Com isso você tem Um melhor aproveitamento Do espaço interno Para placas de vídeo Muito grandes Como é o caso Da que eu estou Utilizando aqui E para instalação De SSDs Ali Conforme vocês Estão visualizando Inclusive aqui A gente tem uma PSU Cover Já inclusa E essa PSU Cover Atua Tanto para esconder Os cabos E deixar o case Bem clean Bem minimalista Quanto Para permitir Que a gente instale Dispositivas Aqui Ela tem o suporte Para ser instalado Dois SSDs Aqui na parte de cima Da PSU Cover Inclusive tem até Algumas florações Que eu acredito Se tratar De florações Para extensores RISER No momento Eu não tenho nenhum Aqui para poder Verificar isso E você tem o suporte Para instalação De dois HDs Na PSU Cover Os suportes São de plástico Flexível Eles podem ser Removidos muito facilmente E não precisa De parafusos Para os HDs Você apenas Flexiona ali Um pouquinho O suporte Encaixa no HD E encaixa Aqui na sua PSU Cover Então no total O case suporta Dois HDs E quatro SSDs Dois deles Aqui no PSU Cover Dois deles Ali ao lado Da placa mãe A área da placa mãe Permite modelos Micro TX E ATX De forma oficial Aqui no meu caso Estou usando uma TX Eu precisei instalar As outras três buchas Que não vieram instaladas Por padrão Veio seis buchas Três Eu precisei colocar Para poder fazer A fixação correta E completa Da minha placa mãe Aqui nós vemos Que a empresa optou Por não usar Tampas dos slots Parafusáveis E removíveis Para que você instale Uma placa de vídeo Você tem que literalmente Quebrar a tampa E caso você troque De placa mãe Ou queira instalar Sua placa de vídeo Em um outro slot Vai ficar inevitavelmente Um buraco Aqui no seu gabinete Esse é um ponto Que eu acho Que seria mais interessante De ter slots Removíveis E parafusáveis No caso aqui O primeiro slot Traz o parafuso E é removível Mas o segundo Em diante Não é Existe o suporte Para coolers No CPU De aproximadamente 16,5 cm De altura E isso é um ponto Que pode trazer Certas limitações Dependendo do cooler Que você vai utilizar Os air coolers Mais simples Geralmente Atendem a essa altura E ficam dentro Desse limite Que esse gabinete Tem para oferecer Na parte de trás Nós vemos Várias áreas Para fixação Dos cabos Possibilitando Uma boa organização A tampa traseira Não possui Aquela elevação Porém Ela não fica Estufada Tão facilmente Isso porque Conforme eu falei Para vocês O fato de ter Uma PSU cover Facilita na organização Você pode esconder A maior parte Dos cabos Ali dentro Da PSU cover E não precisa Deixar eles Necessariamente Aqui Na chapa traseira Do seu gabinete Mas De qualquer forma Existe um espaço Interno De aproximadamente 3 ou 4 cm Ali no olhômetro Que dá para você Deixar os cabos Ali Caso você queira Sem nenhum problema Outro ponto interessante Todos os cabos Que acompanham o case São na cor preta Não tem aqueles Fiozinhos coloridos Que acabam Destoando no gabinete Ficam muito visíveis Então o gabinete Então o gabinete Fica bem Clean Com os cabos Instalados Embora eu estou Fazendo o favor De usar uma fonte Com os cabos Amarelos e pretos E ali no 24 pinos Então eu não estou Ajudando muito nisso Mas para quem vai usar Uma fonte Com os cabos Todos pretos Ele fica realmente Bem interessante Acompanha o case Um mini manual De instruções Do controle E do sistema De RGB Todos os parafusos O speaker E quatro abraçadeiras Pretas Para você fazer O cable management Então nós chegamos Ao final desse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Agora lá vai A minha opinião É um case Que aproveitou Muito bem O espaço interno É um mid-tower Padrão Tem diferenciais Bem interessantes Por exemplo As fãs RGB Tudo bem Há quem não goste Você pode colocar Uma cor ali Só vermelho Azul Enfim Mas é um case Bacana Oferece o vidro temperado Tem diferenciais Legais Como suporte Para radiadores Grandes Na parte de cima Na parte da frente Fãs inclusas Inclusive Eu já até falei Sobre isso Mas eu tenho Algumas sugestões De melhorias De repente Não exatamente Para esse modelo Mas para uma nova Revisão Do Rutaio O bom de ser Uma marca nacional É que é uma marca Que ouve Nós Revisoras De conteúdo Então eu estive Conversando Com ele E ele falou Que está realmente Vendo os pontos Que eu vou passar Aqui para vocês Nesse exato momento O primeiro ponto É aumentar a espessura Da chapa Para 0,7 A chapa Fica mais resistente Amassado O gabinete Vai ficar um pouquinho Mais pesado Isso é claro Deve aumentar Um pouco o preço Também Trocar o hub Das fãs Para incluir O suporte Para aquelas fãs RGB padrão Assim você Não depende Exclusivamente De comprar Essas fãs Que vocês estão Vendo aqui Mas sim Qualquer fã RGB Que utiliza Aquele conector Padrão Assim fica Mais fácil Substituição Ou caso você Queira colocar Mais fãs RGB Na parte de cima Na parte de trás Utilizar Utilizar as tampas Dos slots Parafusáveis Eu acredito Que isso aqui Não vai trazer Custos muito elevados Para o gabinete Aproveitar A segunda USB 3.0 Que tem na parte Da frente Já que o cabo Em si E o conector Na placa Mãe Suportam Duas saídas USB 3 Está usando Apenas uma Nesse momento E o vidro temperado Na lateral Conforme eu já falei O próximo Rutaio Vai trazer O vidro temperado Aqui também Para deixar um design Ainda mais interessante Tudo isso Vai aumentar Os custos Do gabinete Então a minha sugestão Para a LikeTech É criar uma nova Revisão Mantendo os dois No mercado Essa versão Por menos de R$400 Está excelente O que ela oferece Pelo preço Está muito legal Eu recomendo Para vocês Mas seria interessante Também você ter Um outro case Que sim Vai ficar um pouco Mais caro Porém com esses Diferenciais Que eu falei Para vocês De repente Até com algum Sistema de iluminação Aqui na PSU Cover Olha só Ficaria interessante Não é mesmo Enfim Então Se vocês gostaram Deixe o seu like Seu comentário É muito importante E vamos apoiar Uma empresa Que está atuando No Brasil Com soluções Interessantes De gabinetes Em breve Devo trazer Mais produtos Deles Por aqui Então O LikeTech Rutaio É um case Aprovado Aqui pelo canal Paperio Hardware Até mais